O que seria esse taco na mão? Ela me diz que é paixão Mas quem vai ser bater então? A única bola da situação O que seria essa corrente? Algum feitiço me deixou contente Quer girar rapidamente? Mandou mandando quebrou o dente Quando sua boca diz venha, sei no literal vai ser lé Só acenda a lei e se contenha, não bata assim no João da Penha O que seria essa corrente? Algum feitiço me deixou contente Quer girar rapidamente? Mandou mandando quebrou o dente Quando sua boca diz venha, sei no literal vai ser lé Só acenda a lei e se contenha, não bata assim no João da Penha Eu ia ficar sem 2010 In some sedes Eu ia ficar de beleza Você acJoe Eu ia ficar de beleza Eu ia ficar de beleza Eu ia ficar de beleza Agora você consegue Eu ia ficar da beleza Me ajudar Obrigado.